O Sol O Sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O Sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade Desaparecer O amor É o juízo final É o juízo final É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente É o juízo final É o juízo final É o juízo final O amor É o juízo final É o juízo final É o juízo final Será eterno resides Tenho uma briga, mas deixem ser uma briga Feliz Futebol!